Eclesiastes capítulo 2 A vaidade das possessões Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens, debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Proví-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepurjei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram às minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. A vaidade do trabalho Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele a junte e a montoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento.